Sou Francilene Garcia, professora da Universidade Federal de Campina Grande, desde 1989. A minha formação é na área de Ciência da Computação, onde atuo como pesquisadora desde então. Tive a oportunidade também de atuar na fronteira da gestão da inovação, seja como gestora de um parque tecnológico na minha cidade, em Campina Grande. Atuei como presidente da Amprotec durante quatro anos. Mais recentemente fui secretária de Estado de Ciência e Tecnologia aqui e tive a oportunidade, mais recentemente, e a grata satisfação de atuar como secretária regional da SBPC aqui na Paraíba. Dentro dessa minha trajetória, sempre acumulei as inquietações e os questionamentos da razão pela qual leva o nosso país a não ter uma política de Estado, orientada à ciência, tecnologia e inovação e, obviamente, também olhando para as bases educacionais do nosso país. Tem sido sempre uma luta constante a busca por respostas, desde ações que vieram numa melhor organização a partir da vigência do nosso atual marco legal e, mais recentemente, buscando aí a sustentabilidade e a presença do nosso FNDCT. Portanto, olhando para essa trajetória, para as inquietações que nos tragem nesse momento tão desafiador que a gente vive globalmente e, buscando reforçar e alinhar as ideias com os demais colegas que estão colocando os seus nomes para o Bienio 2021-2023, estou aqui oferecendo também o meu nome para contribuir na função de secretária junto aos demais colegas nessa nova etapa, que certamente será bastante desafiadora. A intenção é que a gente possa reforçar a discussão, o diálogo com a sociedade, com os agentes públicos, com os nossos futuros cientistas. Nós temos uma imensa presença de jovens cientistas que gostariam de ter um futuro mais promissor e oferecer a sua formação em prol do país. É isso, eu agradeço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.